Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Assim um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou, amor Se você quiser sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Isso é comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Isso é comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações Fica ligadinho, vem Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Mas se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou, amor Se você quiser sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Isso é comportamento de um ex-casal É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Isso é comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Isso é comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Isso é comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Sem abraço e nem beijo Isso é comportamento de um ex-casal Sem contato corporal